Música Isso é a coisa mais bonita que a gente tem também dentro do Espaço Cultural Sistema Quando a gente coloca uma equipe, a gente não cura tanto, né? Quem é que fez o trabalho, quem é que é que eu tenho a nossa aluna, que eu tenho a sua turma de frente, que eu tenho a minha cor, As coisas vistas que nós vamos ver aqui é grau do dormir, na parte líquida, correções, e grau do bailarmos na parte de coreografia e análise técnica também na parte de aula. E uma coreografia não é fácil de fazer, né? Porque nós temos umas duas duas vistas. Com vocês, professora André Camaigala, dançando! Aplausos 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 Então, tem a minha prova maior, que não está maior na escola, e como eu entro agora, a minha professora. O professor Maile Grande, que eu não vejo. É o último espaço junto com o professor Amir, que dá um quarto tempo, um filho de professoras, Lina, a minha hora, a minha menina, Cinta, Eliane e Andréa Marraux. A linda começou a fazer o primeiro, praticamente, hoje ela é uma das melhores professoras, dentro da casa da idade que ela tem. A professora Maile Grande, que é uma das melhores pessoas, mas também com a aluna nossa, com três anos, com a rádio e hoje, ela é minha professora. Ela já participa em direitos e o braço direito e esquerdo, aberto, com a sensibilização da minha casa. A professora Maile Grande, que é o mesmo, da qual é a educação de meninos, direitos também, com a sensibilização comunitária, e a nossa escola, com a sensibilização de meninos, para a gente, senhoras e senhores, muito obrigada, vamos fazer um catáculo hoje. Bem-vindos, mais uma vez, só um abraço. Aplausos, mais uma vez, só um abraço. Aplausos, mais uma vez, só um abraço. Aplausos, mais uma vez, só um abraço.